A parte 3 da Light Novel Sente Seiya Gigantomachia Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses Os Cavaleiros do Zodíaco Gigantomachia, a história de Mei O homem acorda de sua soneca com um chute que o lança a mais de 10 degraus abaixo Seiya grita para ele se levantar O soldado do santuário diz que doeu e que estava dormindo tão bem Seu tom de voz muda completamente ao perceber quem o acordou Pergunta quantas vezes ele tem que acordá-los Disse em cerimônia o garoto japonês de corpo delgado Deseja boa noite o chamando de Sr. Seiya Responde o homem na escada Enquanto sacode rapidamente seus dois colegas que também estavam cochilando Os três vestem armaduras de couro O uniforme dos soldados defensores do santuário de Atena Se frequentasse a escola, Seiya estaria cursando o ginásio O aspecto franzino e seu menos de 1,70 metros de altura Não lembram em nada os imponentes e musculosos lutadores profissionais Seus cabelos formam ondas que dão impressão de intenso dinamismo E seu olhar penetrante transborda aquela energia típica dos jovens Com seu traje e protetores de couro Parece pronto para uma festa fantasia Seiya relembra que eles são a guarda noturna Tem que vigiar o santuário sem dormir Se sabem disso, não entende por que ficam cochilando Não é porque ultimamente está tudo em paz que nunca mais vai aparecer um inimigo Continua o garoto Seiya fala com autoridade Como se fosse um sargento comandando sua tropa Acredita que é por isso também que eles nunca deixam de ser soldados rasos Completa ao se afastar do grupo Os deixando para trás, assustados até o último fio de cabelo Se bem que essa noite de verão está mesmo perfeita para uma soneca Seiya também está em serviço Mas sua vigilância é solitária Foi muito azar ter sido escalado para a patrulha noturna neste calor Pensa que talvez tivesse sido melhor aceitar o convite de Shun Com certeza seria divertido passear em Atenas Mas não entende que graça Shun vê em assistir uma peça de teatro fedendo de tão velha Parecendo se esquecer da bronca que deu nos soldados ainda há pouco Seiya solta um bocejo sossegado e tranquilo No céu uma imensidão de estrelas Esse sempre foi o santuário de Atena Os doze templos da abóboda celeste compõem uma trilha íngreme ao redor da montanha rochosa São as chamadas casas zodiacais Aries, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes Esse caminho tortuoso leva a sala do mestre E ao templo de Atena O mais sagrado de todos O Odeon fica ao pé da montanha Ao lado de outras construções comuns Como casas e a torre do relógio Assim como acontece em Delfos Famosa por seu oráculo A cidade parece se erguer em torno do monumento sagrado Nesse mesmo espaço convivem diferentes estilos arquitetônicos Alguns de períodos separados por milênios As ruínas de edificações antigas São testemunhas do uso contínuo dessa região ao longo de muitas e muitas eras Este é o ponto principal dos cavaleiros que defendem a terra Desde os mais antigos mitos e fábulas Atena saiu sempre vencedora dos combates entre deuses em fúria Todos os relatos dão conta de que a deusa guerreira nunca falhou E em nenhuma ocasião o santuário caiu diante de forças maléficas Seia interrompe abruptamente sua caminhada vigilante Tem uma sensação estranha Um pressentimento desagradável O jovem volta a seu olhar na direção do Observatório Celeste No cume da montanha Ele ouve um grito que o pega de surpresa Alarmado Ele sobe a escadaria o mais rápido que pode Pulando 4 ou 5 degraus a cada passo Um odor penetrante e espesso de sangue faz com que prenda a respiração por um instante O cheiro é tão forte que parece vir de sua própria boca Uma voz vindo das sombras fala que é mais um rato Enquanto atira na direção de Seia os responsáveis pelos berros Seia reconhece esses corpos O primeiro tem todos os ossos em pedaços Aparentemente esmagados por uma força devastadora O segundo está todo perfurado Cada centímetro de seu corpo atravessado por agulhas O terceiro está desfigurado com a pele arrancada como a casca de uma romã São os três guardas que há pouco cochilavam Mortos Soldados de Atena derrotados em seu santuário Seia pergunta quem é Grita na direção dos inimigos até agora ocultos nas sombras Só então consegue enxergar dois invasores que ousaram sujar de sangue a região sagrada Agrius a força brutal Se apresenta com uma voz grossa O gigante de dois metros e meio Tão grande que chega em cobrir as estrelas Toas, o relâmpago Celery Também alto, mas não como o primeiro E Palas, o parvo Que possui a voz esganiçada E a mais aterrorizante de todas Emitindo ruído estranho Kiri! Sem gole seco diante da última criatura a ser revelada pela luz das estrelas Trata-se de um demônio Palas tem braços desproporcionalmente compridos E costas curvadas como as dos corcundas em fábulas europeias O torso distorcido está tão dobrado para a frente Que o rosto minúsculo esquelético fica na altura da cintura de Ceia Fazendo com que a criatura lance seu olhar doentio de baixo para cima O monstro parece exercer uma atração terrível Talvez pela paixão que os seres humanos têm por tudo que é bizarro A mesma fascinação que nos atraiu a quimera Ceia pergunta que armadura é essa? Eis o traje de Adamas Armadura da Gran Terra que protege os Gigas Responde Palas Abrindo ameaçadoramente os braços compridos como os de uma aranha É a armadura de diamante Que também poderia ser chamada de armadura de cristal Um traje composto de polígonos de cristal com brilho hipnotizante Ceia percebe que os outros dois invasores vestem a mesma armadura O garoto perplexo pergunta o que são os Gigas A ignorância de Ceia a respeito dos Gigas provoca a cólera de Agrios Não aceita que Athena e os cavaleiros ousam esquecer o nome dos Gigas Toas pede que Agrios se contenha E parece de certa forma inevitável Continua o segundo Gigante Eles, os Gigas Foram aprisionados por Athena na Gigantomáquia de tempos longínquos Imagina quantas eras percorreu o mundo enquanto vagavam por seu cativeiro mortal No vão entre Gaia e o Tártaro Basta olhar para o céu Até mesmo a estrela polar mudou de lugar desde que partiram Inúmeros astros que já extinguiram sua chama se perderam no firmamento Falas pede para que ele pare de bancar o poeta Ao mesmo tempo em que aponta suas garras afiadas na direção de Ceia Os dedos do monstro são absurdamente longos Muito maiores que os de uma pessoa E a cada movimento produz um agudo som metálico Gerado pelo atrito de uns com os outros A armadura de diamante brilha num aterrorizante tom vermelho escuro Fazendo com que a mão da criatura se assemelhe a uma aranha venenosa Ceia protesta percebendo que o inimigo usou suas garras contra os soldados Se curtiu o conteúdo deixa seu like, subscribe e comenta a hashtag palas Muito obrigado